Oi gente, passando aqui bem rapidinho pra falar pra vocês e também mostrar como pegar este item aqui totalmente de graça, pessoal É uma caixa de Mischief da Kuromi, pessoal Esse item aqui tem 30 mil unidades de estoque, pessoal, tem muito estoque Só saíram 526 até agora, tá? Tá acontecendo aqui, pessoal, no My Hello Kit Café Bom, galera, vai tá entrando aqui no mapa, tá? Vocês vão estar aqui, ó, dando o sing-in, tá? Pra vocês estarem entrando aqui no mapa, pegando as recompensas diárias e tudo mais, tá? E aqui, gente, tá em OJC Limited Codes, bem aqui, tá? Estão aqui as tasks pra gente tá pegando aqui o item, tá? Eu já falei aqui no canal desse item, tá? Mas eu vou tá falando somente dele hoje, tá? Então pra nós estarmos, pessoal, pegando aqui o item, nós precisamos cumprir 4 tarefas A primeira é completar Kuromi 001 Projects, tá, pessoal? Como que funciona? Eu acho que a maioria de vocês já sabem aí como que funciona, né, galera? Mas eu vou tá mostrando pra aqueles que não sabem Então pra você tá fazendo o projeto, pessoal, vocês precisam vir aqui nessa área, tá? Do teu café e tá clicando aqui, ó, nesse lapisinho, tá? Aqui, pessoal, estão os projetos que vocês podem estar decorando aqui e tudo mais O do evento é esse primeiro, onde tá escrito New, o GC Event, tá? Então sempre vai tá escrito o GC Event qual é pra tá fazendo Vai tá clicando nele, pessoal E pra vocês estarem fazendo, precisa aqui, ó, a partir do andar 2, pessoal Estar aqui sem o martelinho, tá? O meu tá... Todos estão com o martelinho porque precisa terminar todos, tá? Mas eu já comecei o da Kuromi, tá? E tá no segundo andar Então precisa tá aqui, ó, sem o martelinho Pra vocês estarem clicando aqui, pra tá selecionando ele Aí vocês vão confirmar pra vocês estarem podendo fazer o projeto, tá? Vamos pra cá Aqui em cima, pessoal, vai tá o projeto aqui, tá? Então, basicamente, a gente precisa estar aí fazendo tudo isso aqui, né, pessoal? Colocando todas as mesas, as decorações, tudo mais Vocês vão precisar de muito dinheiro, pessoal Aqui o máximo é 10 milhões Então vocês podem ficar aqui juntando essas moedinhas Ou fazendo tarefas e tudo mais Pra vocês estarem conseguindo aí as moedinhas, tá? A gente vai precisar de muito diamante também, tá, pessoal? Então aqui, ó, vocês podem ver quanto que custa Aqui, tal, tem mais barato Tem até 810 diamante, tudo mais Eu tô com 80% aqui, tá? Agora eu preciso só de diamantes, tá, gente? O diamante, ele é um pouquinho mais complicado pra gente conseguir E eu já vou tá mostrando pra vocês como que a gente consegue os diamantes aqui, tá? Então, basicamente, é vocês passando aqui por cima E confirmando aqui o valor que você tá comprando, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim que vocês vão tá fazendo aí, ok? Pra vocês estarem terminando tudo aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho Precisa que eu terminar aqui em 100%, tá? Pra estar aí, pessoal, contabilizando pra vocês aqui a task, tá? Só vai contabilizar depois que vocês terminarem, pessoal 100% aqui do seu café, ok? Agora a gente vai tá saindo lá pra fora, pessoal Indo aqui pra fora, ok? Pra gente tá vendo as próximas missões, tá, pessoal? Vamos tá colocando o skate, ok? Bom, galera, deixa eu vir aqui pra frente Que eu acho que deve ter algum convidado aqui no meu café Deixa eu tá vendo Ah, não, não entrou aqui Eu achei que tinha entrado a morango aqui, né? Mas não entrou Bom, galera, a segunda task aqui A gente precisa estar servindo 8 mil clientes na cafeteria Como que a gente serve 8 mil clientes na cafeteria, Bruna? É só ficar aqui, tá? No seu mapa, aqui na sua cafeteria Pra vocês estarem conseguindo aí Estar farmando isso, tá, pessoal? É só ficar aqui, ok? Pra tá atendendo aqui, ó É as pessoas que entram aqui na sua cafeteria, tá? Cada uma delas aqui Vai tá contabilizando aqui Pra vocês, tá, pessoal? A segunda task aqui, ó É pra gente estar coletando 8 mil diamantes Durante o evento, tá? Como que a gente consegue os diamantes? Os diamantes tem várias formas A gente tá conseguindo Uma delas, pessoal É a gente coletando os baús Que tem aqui pelo mapa, tá? Então a gente pode estar aqui, ó Coletando, tá? Os baús Pra tá vindo diamantes, tá? Nem sempre vai vir diamantes aí, tá, pessoal? Pode vir aí Moedinhas Pode vir, é... As bebidas aqui Pros seus funcionários Estarem comendo, né? Comendo não, tomando É quem que come bebida, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Aí a outra forma que tem Pra gente tá conseguindo diamantes aqui Também, pessoal É a gente vindo aqui, ó Recolha gratuita do lado do evento aqui, tá? E aqui, pessoal A gente pode estar pegando aqui Moedinhas Diamantes E tiques, tá? Quero mandar um salve Salve aqui, ó Pra morango Salve, salve Morango Um salve aqui pro morango, né? Salve, salve, morango Um inscrito aqui bem antigo do canal, né, morango? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo De nada, de nada Tá agradecendo aqui pelo vídeo que eu ensinei, né? Tá pegando o laço aqui Que era super fácil tá pegando o laço, né, galera? Se vocês não assistiram, pessoal Corre lá assistir E está aqui no canal, tá? Eu postei ontem o vídeo Pra vocês estarem vendo como pegar esse laço aqui Antes que acabe, tá, gente? Bom, então as formas da gente tá pegando os diamantes São aqui na recolha diária, tá, pessoal? A recolha gratuita aqui A gente ganha tanto aqui, né, diamantes Quanto moedas, os tiques, tá? Aqui, ó, nessa pranchetinha aqui A gente consegue tá pegando aqui também, né? Moedinhas fazendo as missões, tá? A gente consegue também aqui, ó, tiques E a gente consegue diamantes aqui fazendo essas missões, tá? Uma delas que sempre pede é pra gente tá vindo aqui Aqui no gacha tiques, tá? E tá utilizando pelo menos um tiques aqui, tá, pessoal? Já ganhei aqui 25 diamantes, tá? A outra, pessoal É pra gente estar vindo aqui, ó, e comprando 5, né? Dos nossos bichinhos aqui, né? Ah, eu comprei um só, peraí Deixa eu desligar aqui que senão vai ficar abrindo de um em um Aqui a gente pode tá abrindo de 5 de uma vez Pronto, ganhei mais um diamante, tá, pessoal? A gente consegue também estar ganhando diamantes, pessoal Aqui, ó, quer ver? Deixa eu tá mostrando pra vocês A gente fazendo aqui, ó, os mini jogos, tá, pessoal? Aqui, ó, tem do Cinema Roll Tem aqui da Kuromi Tem aqui do Keropi Tem aqui também, né? O Museu, né? Gente, que dá muito diamante também pra gente, né? Dá muito diamante não, dá muita moedinha, né? E vocês vão estar fazendo aqui, pessoal, um mini jogo, tá? Vão estar fazendo um mini jogo Depois vocês vão vir aqui na lojinha do mini jogo, tá? Aqui a gente ganha essas moedinhas Quando nós fazemos os mini jogos lá, tá? Então, aqui a gente consegue tá comprando diamantes, sticks, né? Decoração, tá? Então, aqui a gente consegue tá comprando 5 vezes o diamante, tá? Então, a gente consegue comprar 10 diamantes por 5 vezes Por 20 bolachinhas, tá? A mesma coisa é da Kuromi E a mesma coisa é do Keropi, tá? Fazendo ali os mini jogos O do Keropi, vocês já devem saber como que funciona, né? A gente precisa tá fazendo lá o obzinho Aqui da Kuromi é como se fosse aí um... Sei lá, um marretão? Um marretão não, né? É um survival A gente tem que sobreviver a ela, né? Escapar E aqui é pra gente estar atendendo, fazendo pedidos, né? Aí aqui o do museu, pessoal É um labirinto que a gente precisa estar encontrando, né? As chaves certas das portas Abrindo e tal e desvendando lá E a gente vai tá ganhando aqui essas moedas, tá? Então, com essas moedas a gente consegue aqui, pessoal Estar comprando diamantes, ó Dá pra comprar muito diamante aqui, né? Tem esse daqui também Deixa eu ver, peraí Cadê o outro diamante aqui? Ah, esse aqui não dá mais pra comprar Já comprei tudo, né? Deixa eu ver o rosa aqui Tem o zero Tem que esperar virar Aí tem um tempo, pessoal Que a gente tem que esperar virar aqui Pra tá comprando novamente, tá? Tem que esperar um dia aqui Pra eu poder gastar o restante, tá? Algumas moedas a gente consegue, pessoal Fazendo algumas tarefas lá na cidade, tá? Então, na cidade a gente vai tá procurando itens, né? Da Hello Kit espalhados lá Que a gente precisa de pá Precisa de chaves Pra tá abrindo baús, tá? Diferentes e tudo mais, tá, pessoal? O conselho que eu dou Não vão pra cidade Se vocês estão farmando as pessoas aqui, né? Atender os clientes Porque quando você vai pra cidade Vai estar aqui resetando pra vocês, né? Vai tá parando de trabalhar aqui e tudo mais E daí não vai tá cotabilizando aqui pra vocês, né? Vocês podem estar fazendo os mini-jogos aqui, pessoal Pra vocês estarem conseguindo pegar mais diamantes, né? Comprar mais diamantes Farmando as moedinhas aí e tudo mais, né? E não vai estar aqui parando os funcionários De trabalharem, tá? Então, basicamente, é assim, pessoal Que vocês conseguem os diamantes aqui dentro, tá? Aí aqui o próximo, pessoal Tá falando que a gente precisa aqui Durante o evento obter o Coromipal Quinze vezes O Coromipal, pessoal, a gente vai conseguir aqui, ó Quer ver? A gente vai tá vindo pra cá, né? Onde a gente já veio já hoje, tá? E a gente vai estar aqui, ó Abrindo as caixas, tá? Então, eu vou tá abrindo aqui de vinte em vinte Que vai muito mais rápido, tá, pessoal? Então, a gente vai abrindo aqui Precisa vir essa Kuromi aqui, tão vendo? Ó, pra mim veio a Kuromi aqui Então, já vai tá contando mais um ali pra mim Então, a gente precisa estar ganhando quinze Kuromis aqui, pessoal Pra tá completando a última task ali, tá? Os bichinhos estão... Os pés estão muito lindos, os novos, né, gente? Eu amei Olha esse daqui, ó Tá muito fofo Eles estão muito lindos Então, basicamente, é assim, pessoal Que a gente faz pra tá ganhando aqui, né? Então, a Kuromi é essa aqui, tá, gente? A gente precisa estar tirando quinze vezes, tá? Deixa eu tá abrindo aqui pra vocês verem Ó, agora contou dois de quinze aqui, tá, gente? Então, basicamente, é assim O que eu acho que vai ser mais demorado aqui pra nós, pessoal É os diamantes, tá? E terminar aqui o café Se você já tem diamantes aí guardado de eventos passados Pra vocês vai ser muito mais fácil, né? Mas, basicamente, em todos os eventos A gente precisa estar gastando muito diamante, né, gente? Então, complica um pouco Mas eu acho que o mais demorado vai ser conseguir os diamantes E terminar aqui Porque é muito caro pra terminar Mas vocês conseguem, tá, gente? Aqui, ó, nesse evento aqui de temporada Falta quatro dias pra tá terminando Vocês conseguem aqui também diamantes, pessoal Fazendo as missões daqui, ó Hoje eu coletei dois mil diamantes Hoje não, né? Dos outros dias que eu entrei Foi contabilizando aqui pra mim Eu consegui três tiques aqui Agora, se eu organizar durante o evento Três amigos doces Eu vou estar ganhando mais cinco Aí que, ó, organizar quatro lâmpadas De parede chocoquete Eu vou estar ganhando trezentos diamantes Mas é noventa diamantes, pessoal Pra poder estar comprando, né? As lâmpadas Então, basicamente, é assim que funciona, gente Depois que vocês fizerem aqui, né? Tudo que vocês precisam estar fazendo É só vocês virem aqui E tá dando claim no item totalmente gratuito, pessoal Então é isso, gente Espero muito ter ajudado vocês Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa o seu like, seu hype E também seu comentário Um beijo aqui pra Morango E também um beijo pra todos vocês Então, até mais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau!